Eu não tenho a menor condição de votar qualquer item deste pacote, mas qualquer item, mesmo aqueles que possam parecer palatáveis para alguns, se não abrirem a caixa preta das isenções fiscais. Um pacote que para quem lê o estatuto do Partido Democrático Trabalhista, para quem conhece as defesas de Alberto Pasqualini, sobretudo de Leonel Brizola, que é quem eu mais estudo, por óbvio, sabe que tem coisas ali inegociáveis. Eu vou dizer para vocês, quando vem o pacote que quer curtir a retirada, em pleno século 21, da participação popular na escolha de alguma coisa, esse pacote já está mal intencionado. Eu faço política, sei lá, oito anos e acho que nunca vivi um momento tão difícil da política. O PT tem muita culpa disso, porque se aliou com quem não deveria. nós não vamos mais ser puxadinhos do PT, nem do PMDB, nem do PT, nem do PT, nem de ninguém, sabe por quê? Porque nós temos um projeto de nação. Nós queremos emancipar o povo brasileiro. E para isso, é importante que a gente saiba o que significa soberania nacional. A nossa energia. Vamos privatizar a CEE? Vamos privatizar a SUGAS, que dá lucro? A CRM, vamos vender as nossas fundações? E sabe o que é pior de tudo isso? É que não vai resolver o problema da esperança. E quem acha que a privatização é a solução, tem que saber que a primeira premissa na privatização se chama lucro. E o lucro vem antes das pessoas. Sucatear os serviços públicos, penalizar os nossos servidores, significa as pessoas mais humildes, sem ter atendimento. Não vou abrir mão de defender aquilo que eu acredito com quem eu aprendi. Então, não adianta a gente chegar e fazer homenagem ao brisola, se na hora que a gente tem um momento de mostrar que nós somos brisolistas e que nós aprendemos com ele, nós fazemos ao contrário. E essa é a pergunta, como incluí-lo, um pouco de trabalho. Valeu. Obrigada. 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 Obrigada.